Com a alegria do profundo meu coração, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Senhor, desejo que as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso, juntamente com as bênçãos do Divino Mestre Jesus Cristo, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Maldo. Nesta oportunidade, eu quero falar sobre a caridade. A caridade é uma virtude essencial para o Espírito de Deus que está nesta Igreja Apostólica. Nós temos o exemplo do nosso Deus, o exemplo de Jesus Cristo, o exemplo da Virgem Maria Santíssima, o exemplo da Santa Vó Rosa e o exemplo do Santo Profeta Irmão Maldo. Vamos, cada um de nós, sempre carregar, cultivar, dar valor a esta virtude chamada caridade. Todo aquele que tem a caridade no coração e na mente, traz uns benefícios muito grandes para a alma. Quais são os benefícios que traz? A saúde, a paz, a alegria, a prosperidade e a felicidade. Confie em Deus, Ele vai dar sempre a caridade para a sua vida. Confie em Jesus Cristo, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Profeta Irmão Maldo. Vamos lutar, amados irmãos e todos os ouvintes e internautas, para cultivar e praticar esta virtude chamada caridade. Que Deus, o Pai, Jesus Cristo e todos os santos e anjos que abençoe todos nós neste mundo. Tenham um bom dia e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto